Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhoras e senhores, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal. Hoje nós iremos falar daqueles jogos que são bem dificinhos e que você que está aí assistindo esse vídeo, está olhando para cá agora mesmo, sabe que você usou detonado, pelo menos para consultar alguma coisa nesse jogo alguma vez na vida. E que, acredite, sua vida seria muito mais difícil se você não tivesse um lindo detonado à sua disposição nesses jogos. Vamos falar de jogos aqui que são bem difíceis de se zerar ou de passar várias partes deles sem nenhum detonado e que isso te frustra bastante. Vamos falar desses roguitos difíceis aqui que fazem a gente passar mal, mas antes de mais nada, antes de a gente começar o vídeo, não se esquece, se inscreve aí no canal para acompanhar mais conteúdo, deixa aquele like para ajudar aí o vídeo bem, é rapidinho, alguns segundos, não cai a mão e vambora então, finalmente aqui para os nossos vídeos, jogos mais difíceis de se zerar sem detonado. Bem, Zelda pode ser um jogo bem difícil, né, alguns jogos da franquia, outros nem tanto, tem alguns que são memoráveis como Ocarina of Time que tinha alguns templos que eram absurdamente complicados e que às vezes você precisava de um detonadinho aqui e acolá para te ajudar ou simplesmente para saber o que fazer em seguida, mas para mim o que mais me marcou na minha infância, e tipo, era uma época que eu não sabia muito inglês e eu fui pegar um dos jogos mais complicados, talvez o jogo mais difícil 3D do Zelda, Majora's Mask. E cara, como esse jogo é complicado e é difícil e ele não te dá muito apoio em algumas coisas e dicas no que você tem que fazer, ainda mais se você não é um cara que sabe inglês, velho. Bem, eu joguei Majora's Mask, eu era bem novo, então eu não rejoguei ele e se tiver alguns errinhos aí, peço desculpas. Mas eu me lembro que era extremamente difícil você conseguir descobrir alguns segredos, seja algumas sidequests, seja algumas coisas para fazer, principalmente na parte inicial do jogo, naquela cidade do relógio, e que você tinha que ter tempo certo para fazer algumas ações, para fazer outras e você tinha que ficar lá falar com todo mundo, mano, senão você ficava muito na merda e aí, né, tinha aquela questão dos 3 dias lá, que tinha tempo e se você não fizesse no tempo certo ali, você tinha que voltar de novo. Era extremamente complicado, era extremamente difícil saber o que fazer por causa dessas questões de tempo e horário. Mexia muito com o tempo esse jogo, velho, e tempo sempre foi uma das coisas que mais me frustrou nos jogos. E tinha as questões das máscaras também, né, quando colocar cada máscara, o que fazer, e as dungeons, que se você não fizesse a tempo as dungeons, você tinha que resetar o tempo ali, né, você tinha que resetar e começar até de novo, olha que interessante, pois é, cara. Era bem complicado e sem a ajuda de um detonadinho ali do lado, velho, as coisas ficavam cabreiras, coisa de papo de você falar, depois eu zero, depois eu tento zerar e aí passava 5 anos e você nunca zerou Majora's Mask. Pois é, esse jogo aqui era um dos aliados aí de um detonado. E parabéns à galera que descobria muita coisa sobre ele, porque mesmo que pra quem falava inglês, tinham coisas que eram bem difíceis. O segundo jogo aqui da nossa lista, nós temos o Mega Man. Bem, com um detonado ou sem detonado, essa bagaça é difícil para um caramba, meu Deus, o Mega Man é um dos jogos mais difíceis da história. E, velho, esse jogo era muito frustrante, velho, quando eu jogava, principalmente mais novo, porque minhas habilidades não eram tão boas. Hoje continua não sendo tão boas, mas era pior antigamente. E Mega Man, ele tinha algo bem especial, que era simplesmente o fato de você ter chefes que você poderia enfrentar na ordem que você quisesse. Entretanto, todavia, dependendo da ordem que você fazia, ficava tudo muito mais difícil. E, tipo, você fazia a fase toda para chegar lá e falhar, e você tinha que ficar tentando descobrir qual o melhor chefe para começar, para poder pegar a habilidade daquele chefe, para, enfim, aí conseguir derrotar talvez um chefe mais fácil. Então, era um jogo que já era difícil, e que quando você tinha um detonado que te mostrava qual era a melhor ordem de cada chefe, mano, mano, ficava difícil ainda. Mas muito melhor, tá? Mas ainda assim, ficava muito difícil. Mega Man, né? Não é brincadeira, mano. Mas que quando você vinha um detonado ali que falava, pelo menos, a ordemzinha de cada chefe, mano, aí era bem, bem mais tranquilo, e você conseguia, pelo menos, né, passar pelos chefes, porque as fases ainda eram difíceis, muito mais simples. Ou nem tanto, as fases acabam mais fáceis dependendo da arma também. Mas, enfim, era um jogo que te facilitava muito se você soubesse a ordem e lêsse um detonadinho ali, mostrando pelo menos a ordem. E nós temos um jogo aqui, talvez não tão conhecido, mas que me deu frustrações também quando eu era mais jovenzito, Jet Force Gemini. Esse jogo, ele era feito pela Rare, inclusive, mesmo criadores aí, né, de GoldenEye, que foi um jogo aclamadíssimo. E aqui a gente tinha um jogo de tiro em terceira pessoa. O jogo era divertido, cara. Porém, eu me lembro que tinha partes, principalmente o final, que foi a parte que eu desisti, que, sem detonado, era muito hardcore. Porque você tinha que fazer uma série de missões aí, série de coisinhas dentro do jogo, pra se preparar pro chefe final. Porque se você chegasse lá pro chefe final, sem se preparar o suficiente, você tinha que voltar tudo, voltar o caminho descobrindo ali, pegando as coisas que faltavam. Munição, mano, sério, se você não tivesse munição o suficiente e isso acontecia, não tinha munição na fase nem nada assim, arruinava a sua luta, basicamente. E esse chefe, cara, também, era um dos chefes mais difíceis de todos os tempos dos jogos, que era o Mizer, ou o Mizar. Esse chefe, ele tinha várias fases, fases extremamente difíceis, sem checkpoint nenhum, que fazia você ter verdadeiros pesadelos. Então, além de você tentar enfrentar ele às cegas, sem fazer as sequências de coisas que tinha que fazer pra chegar mais preparado dele, você ainda tinha que saber como enfrentá-lo da melhor forma. E, mano, sem um detonadinho ali pra te ajudar, se tornava uma tarefa frustrante. Trão frustrante que, até hoje, eu não zerei esse jogo. Sério, se você zerou aí, palmas pra você. Se você zerou sem detonado, mano, God, você é God. Castelvania 2, Simon's Quest. Mano, esse jogo, ele tinha dois problemas. Além dele ser muito complicado de algumas coisas que você tinha que fazer, ele tinha um outro problema ainda, que era a tradução. O jogo era mal traduzido pro inglês. Imagina, quem não sabe, não sabia inglês nessa época. Eu sei que muita gente desistiu desse jogo, não jogou, ou simplesmente teve que buscar um detonado, dependendo da época que você jogou aí, se o detonado era mais de fácil acesso ou não. Porque esse jogo era frustrante. Ele tinha uma série de segredinhos, de coisas que você tinha que fazer, que você não tinha ideia, mano. Você chegava, você ficava travado. Tipo a parte do Orbe lá, que você tinha que pegar a costela do Drácula. Você tinha que comprar com um bichinho lá atrás, um cajado, usar esse cajado ali no Orbe. E aí o Orbe ia soltar, né, liberar a parte do Drácula que você tinha que pegar. E, mano, pra você descobrir isso, o jogo te jogava no dane-se, velho. Se vira, meu amigo. Você não sabe inglês? Tô nem aí. Se você sabe inglês, também não tô nem aí, porque a tradução era ruim de qualquer forma. Então, tinha várias outras coisas, tá? Não é só isso. Isso é um exemplo, né, do Orbe. Tinha itens que você tinha que comprar ali, pra você usar de certa forma, que você não fazia ideia, mano, como que usa esse item. E isso se tornava mega frustrante, sendo muito difícil, eu acho que quase impossível de se zerar sem um detonado, sem a galera ali falando o que fazer. Porque, né, querendo ou não, ia unindo informações sobre o jogo até virar um detonado, né? Cada um ia descobrindo alguma coisa, acredito eu. Porque não foi um cara que deve ter descoberto tudo sozinho, como fazer nesse jogo. E, aliado a essa tradução ruim, a falta de dicas, e as mirabolantes coisas pra poder descobrir segredos e avançar no jogo, se torna esse Castlevania um dos mais difíceis, cara, de todos os tempos. Dark Souls. Quem nunca usou detonado ou procurou dicas de algumas partes, seja trechos do jogo, na internet, atire a primeira pedra. Principalmente nos seus primeiros Dark Souls, que no meu caso foi o primeiro, e eu não tenho vergonha de falar que eu procurei dicas, porque eu fiquei bem travado no início. Dark Souls vem naquela época que tava todo mundo mal acostumado, sabe? Joguinho com mapinha, todos os caminhozinhos bonitinhos, pontinho ali, falando, vai pra ali, faz aquilo lá. Você chega no Dark Souls, não é nada disso, mano. É filhote de tartaruga. Você nasceu, você tá lá, se vira nos 30. Você tinha que descobrir sozinho, descobrir caminho. Aí você, no Dark Souls 1, ia pro caminho totalmente errado. Aí quando você descobriu o caminho certo, você ia avançando. Aí você descobria que, depois que você chegou lá na frente, aí você tinha que voltar tudo de novo. Eu não sei, mano. Eu tenho que tocar outro sino. onde que tá essa bagaça? Que mapa é esse que eles estão falando? Simplesmente, o Dark Souls se deixava bem perdido com uma certa facilidade, né? Simplesmente porque a gente tava numa geração, numa época, que tava muito acostumado com mapinhas, coisinhas bem mais fáceis. E aí chegou ele pra chutar o popô da galera, né? Então, por isso que o Dark Souls, principalmente o primeiro pra mim, eu acho que, não sei se pros outros a galera usou, mas o primeiro Dark Souls, eu procurei bastante coisa, bastante dica. principalmente também, né? Nas próprias mecânicas do jogo, que o jogo não explica muita coisa pra você. Então, basta você buscar builds, como funciona as builds, escala com arma, era algo bem diferente ali pra época e deixava a galera perdida de fato. Então, era o jogo que precisava de alguns guias, porque o jogo te deixava cega mesmo. E pra gente finalizar, tem um jogo aqui que não é tecnicamente o jogo todo, assim, que é um problema de detonada e tal, mas é um único trecho do jogo que se você não buscar como é que faz isso, você desiste, velho. Que era o jogo do X-Men, lá do Sega Genesis, velho, esse jogo, eles tiveram a ideia ali, né, de fazer a La Kojima quebrar a quarta parede, né, vamos quebrar a quarta parede aqui. Tinha uma parte que falava que você tinha que resetar o computador. Tá, mas ninguém achava onde resetava a merda do computador e ficava travado, simplesmente. Mano, o que tem que fazer aqui, jovem? Não achava. A verdade é que quando dizia reset, reinicie o computador, reset o computador, era pra você reiniciar o videogame, cara. Mas não era só isso, né, por mais que você reiniciasse o videogame, dependia da força que você apertava o botão de reset. Tinha uma certa forma de você pressionar o botão ali que desbloqueava a fase e não desligava o videogame, porque se você apertasse errado, você voltava desde o início, resetava tudo. Então, era bem absurdo, era bem mal feito, era interessante, ao mesmo tempo, mal feito essa quebra de quarta parede e que você precisava buscar algum guia, alguém pra te ajudar como passar isso aqui que não dava, mano. E bem, guys, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo e fui!